Entrevista com o treinador Samuel Dias, treinador da equipe Sub-21 do Botafogo. Samuel, de acordo com os sites especializados em categorias de base, o Grupo 17, como Botafogo, Desportivo Brasil, Goiás e IAP, é um dos mais equilibrados. Como que você vê isso? Bom dia, bom dia a todos. Realmente, eu vejo como um grupo bem equilibrado. São equipes que têm nomes fortes no cenário nacional, como o Desportivo Brasil, o próprio Goiás e o IAP, que é o atual campeão maranhense. Então, é um grupo bem equilibrado, bem forte, mas a gente fez uma boa preparação para essa competição. E o nosso objetivo é ir para lá, para Porto Feliz e fazer o nosso melhor, aquilo que a gente se preparou, aquilo que a gente vem fazendo durante os treinamentos, para poder fazer uma boa primeira fase e, consequentemente, buscar a classificação. Respeitamos todas as equipes, mas o Botafogo vem forte para essa primeira fase, com esse grupo bem equilibrado. Você citou agora a preparação? Como foi a preparação e como que está a equipe para a competição? A preparação foi de muita excelência. Nós temos um grupo bem jovem, um grupo em média 18,3 de idade. Então, nós vemos isso como um grupo bem jovem, porém um grupo bem maduro. Atletas que têm potenciais gigantes para dar seguimento em suas carreiras. Então, a nossa preparação foi muito boa, visando principalmente tentar extrair o máximo das características positivas dos atletas, para eles poderem desempenhar o melhor futebol, performar aquilo que a gente acredita de qualidade deles. Então, nós estamos bem tranquilos e muito felizes com a nossa preparação para essa competição que é tão importante. Samuel, qual o real objetivo do clube na Copa São Paulo? Claro que a gente sempre sonha em chegar em um topo de qualquer competição, em chegar em uma final e ser campeão. E o nosso sonho também não é diferente. Nós trabalhamos para isso, todos os dias, pensando nisso. Esse é o nosso foco. Só que também nós queremos formar, nós queremos revelar. Então, o Botafogo tem essa visão de formar atletas, de revelar atletas. Então, nós vamos entrar para essa competição visando revelar, visando formar atletas para a equipe principal. Esse vai ser o nosso principal objetivo. Mas sempre sonhando de degrau em degrau para conseguir chegar onde a gente quer. Mais uma pergunta? Samuel, você teve uma experiência como treinador na equipe principal e foi vice-campeão da Copa Paulista. Como está o Samuel após essa experiência no time profissional? Como eu já disse em outros lugares, para mim foi uma experiência única, experiência incrível. Aprendi muito, cresci muito profissionalmente também, aprendi muitas coisas. Fizemos uma excelente competição, onde a gente colocou a equipe de volta à Copa do Brasil depois de 20 anos. Essa foi a missão que foi dada a nós, a mim, toda a comissão, aos atletas. E conseguimos essa missão, esse feito inédito para o clube. E me sinto cada dia mais preparado, cada dia mais realizado por essa conquista. Mas assim, eu quero mais, procuro sempre querer mais na minha vida, pretendo crescer ainda mais. Só que eu não vou conseguir sozinho. Eu tenho um grupo que trabalha comigo, eu tenho jogadores que trabalham comigo, que sonham junto comigo, nós sonhamos juntos. Nós trabalhamos juntos para poder chegar sempre longe. Então, eu dependo dos atletas, eu conto com eles. E a gente tem muita coisa boa aqui dentro do clube para poder chegar no objetivo. Então, estou muito feliz pelo que aconteceu na minha vida esse ano de 2021. Por todas as pessoas que fizeram parte disso, a minha família, a comissão técnica e principalmente os atletas que deram essa condição para nós. E tenho certeza que nós vamos fazer uma boa Copa São Paulo com todo o grupo que a gente tem. Essa é a última pergunta. Qual a falta que o Igor fará após a lesão? São coisas que acontecem no futebol. O Igor era um dos titulares nossos, um dos pilares da nossa equipe. Um jogador extremamente técnico, de muita competitividade. Teve aí uma lesão de cruzado. E a gente fica chateado porque é um atleta novo, que estava desempenhando bem aquilo que a gente estava pedindo nos treinamentos, nos jogos. São coisas que acontecem no futebol, o atleta tem que estar preparado para isso. O momento nosso agora é de dar força, é de estar com ele em todo momento. E ele ter cabeça boa também, isso é o mais importante. Ele tem que ter a cabeça boa. E nós, como profissional, temos que estar do lado dele em todo momento, dando essa força. Porque é um jovem e tem muita crescenda no futebol. Então vai fazer falta, sim. É um jogador que a gente contava. Mas a gente tem um grupo forte também, que vai dar conta do recado. Quem entrar na posição dele ali, quem for fazer a função dele, vai fazer bem feito. Porque a gente tem meninos aqui promissores, de muita qualidade. E tenho certeza que vai seguir de acordo com aquilo que a gente vem trabalhando. Então desejo melhoras para o Igor, o grupo está com ele. E ele vai voltar mais forte ainda.